Estamos começando o nosso TVC agora, meu povo, vamos ver se eu sei ainda. Não, não sei, não lembro mais nada. Vamos pegar esse skate aqui. Essa é a nossa forma aqui do TVC agora de homenagear esses atletas. Pode pôr no plasma aqui pra gente começar o nosso TVC agora com a imagem dos nossos medalhistas olímpicos. Parabéns demais a esses atletas, a esses guerreiros e guerreiras. Ao Ítalo Ferreira, 27 anos, ouro no surf. O Kelvin Hoffler, prata no skate. Fernando Schaeffer, bronze na natação. Mayra Aguiar, bronze no judô. Foi a primeira atleta a conquistar três medalhas em três Olimpíadas seguidas. Ao Daniel Karguin, bronze também no judô. E a nossa querida fadinha, Raíssa Leal, que levou a prata, mas com gostinho de ouro. Vamos falar a verdade. A prata no skate. E a Rebeca Andrade, prata na ginástica artística, meu povo. É a primeira vez que a ginástica artística é medalhista, que leva uma medalha olímpica. Então, essa é a nossa homenagem a essas atletas, a esses atletas incríveis. Só que mais que isso, meu povo. Eu quero destacar aqui, ó. A conquista de duas meninas. A Raíssa e a Rebeca. Gente, elas representam a superação do brasileiro. Elas que lutaram contra a realidade em que elas viviam. O que a realidade as impôs, elas lutaram contra isso. Que conseguiram com muita luta e junto com o esporte, mudar as suas vidas. Duas meninas, aliás, duas meninas barra mulheres negras que vieram da periferia. E que nos mostraram que de qualquer forma, e qualquer um, seja mulher ou homem, branco ou preto. Que quando recebe o mínimo de apoio e de incentivo, é possível fazer coisas incríveis. Então, a todos esses atletas, e em especial, logicamente, a Rebeca e a pequena Raíssa, né? A nossa fadinha. Os nossos mais sinceros parabéns. E aplausos. E força. E que pra você, brasileiro, que acorda cedo todo dia, acredite, porque o seu sonho é possível. Basta você querer, basta você correr atrás. Assim como essas atletas conseguiram, você do outro lado, trabalhador, trabalhadora, pai, mãe de família, também consegue. Tudo é possível. Quando você sonha, quando você se esforça, quando você tem apoio e incentivo, e corre atrás. E é assim que nós começamos o nosso TVC Agora de hoje. Simbora os destaques a partir de agora com Israel Espíndola.